Versos 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 Sei lá o que são versos Pedaços de sorriso, branca espuma Gargalhadas de luz, cantos dispersos Ou pétalas que caem uma a uma Versos Sei lá Um verso a teu olhar Um verso a teus sorrisos de Dante Querem o seu amor a solução Aos pés da sua estremecida amante Meus versos Sei eu lá também que são Sei lá Sei lá Meu pobre coração partido em mil pedaços São Talvez Talvez E aí Tchau Tchau Meus versos, sei-o lá também que são Sei-o lá, sei-o lá, meu pobre coração partido em mil pedaços São talvez Versos, versos, sei-o lá o que são versos Meus soluços de dor que andam dispersos por este grande amor Em que não crês Meus soluços de dor que andam dispersos por este grande amor Meus soluços de dor que andam dispersos por este grande amor